Boa tarde, Sarandí! Eu estou aqui na frente do presídio estadual da cidade de Sarandí, onde hoje já aconteceu um fato. Nosso amigo André hoje estava passeando na cidade, vendo os pais, e o André é do BP Choque, de Passo Fundo, e estava aqui passeando na nossa cidade, onde de repente ouviu uma gritaria, né André? E vai nos falar assim, mais ou menos, por cima, assim. A gente já conversou lá com o comandante, nos deu a autorização aqui, a gente vai bater um papo com ele aqui, para ver o que ele pode nos falar. E aí Andrezinho, fala aí para nós, o que aconteceu? Na folga, né, cara? Mas esse aí, o cara é polícia 24 horas, não tem folga, né? O cara aí em casa, descansando, tranquilo, aí escuta um barulho no presídio, vai sair para fora ver o que está acontecendo, nosso camarada aí querendo dar uma fugida. Isso, você falou aqui agora há pouco que era a penada de Passo Fundo, né? Ele é de Passo Fundo, ele está respondendo por um assalto lá de Passo Fundo, mas está fechado aí em Sarandim, né? E aí, falou que estava sendo ameaçado, alguma coisa? Ele disse que a família estava sendo ameaçada lá em Passo Fundo, ia fugir por isso, né? Para dar uma mãozinha lá? Para dar uma mão lá. Pô, a gente fica muito orgulhoso, André, de ter você aqui no Sarandim, esse amigo nosso que a gente viu crescer aqui na cidade, né? Acompanhou tudo, está no BOE, está nas forças especiais aí, que a gente admira tanto, então a gente até te parabeniza pela ação, assim, e fica cada vez com mais orgulho, assim, sabe? Porque a gente viu um gurizinho pequenininho e aí o cara está no BOE aí, então eu fico feliz com isso, ser amigo da gente, ser amigo dos familiares, né? E parabenizar a tua atitude, parabenizar pela tua nova profissão aí, pela qual a gente, quando ficou sabendo, ficou muito orgulhoso, assim, que você cria de casa, né? Meu Deus do céu! Então, parabéns, Andrezinho! Sempre que tu precisar entrar em contato conosco aqui, tu saiba que a gente está junto, né? Com certeza! Não é turista, mas está sempre junto, beleza, meu irmão! Então, está aí, diretamente do presídio central, que a gente está conversando com o Andrezinho aí, com o André Coxa. O Andrezinho, porque a gente conhece desde o piado, né, André? E está aí, agradece! Obrigado pela confiança, André! Tarde, Sarandim! Eu estou aqui no presídio estadual de Sarandim, onde hoje à tarde aconteceu uma fuga, né, diretora, administradora, nossa amiga aqui, né? E ela vai nos passar algumas informações do acontecido. Foi no horário do pátio? Sim, é, foi no horário do pátio. Nós estávamos com em torno de 200 apenados, né, no banho de sol. Estávamos recolhendo, agora era o momento de fazer o recolhimento do pátio. Vamos um pouquinho mais para cá para nós pegarmos... Ah, isso, fugir do sol. É, estava no momento do pátio, né, estava com em torno de 200 apenados no pátio, e esse veio escalar a Galeria A, ultrapassando ali, caindo no nosso pátio Intramuros, e depois acessou a rua lateral aqui do presídio, e prontamente aí foi capturado com o auxílio da Brigada e os agentes penitenciários. E assim, pelo que a gente recebeu as informações do policial André ali, que ele estava sendo ameaçado, alguma coisa assim? É, eu, essa informação ainda não disponho no momento, Rogério, mas é um apenado que não é da nossa comarca, né? Ele pertence à comarca de Passo Fundo, né? Então, pode sim ser fatores, né? Mas agora vai atuar a inteligência, então, da SUSEP, o ARIPEN, juntamente com as informações locais que a gente vai ter, e vamos fazer, sim, esse levantamento, o que motivou ele até por, nossa, estar um bom tempo, assim, sem pulga, e que acaba, nos apenas, assim, bastante tranquilos, né? Então, a gente vai, sim, fazer essa investigação e ver o que realmente ocorreu. Encaminhado agora ao CAMS, né, para o exame... É, agora o município acabou de sair para o atendimento médico, né, que é de praxe, depois registros que forem mais necessários, como, por exemplo, talvez a própria civil, se for necessário a gente fazer um registro, né? Aí a gente vai fazer. E a gente tem, até a gente sente-se feliz, né, às vezes, de um colega da gente, da força do BOE, né, estar passeando em Sarandi, presenciar o ato e não deixar o apenado ir longe, né? Não, é sempre a força policial, né, por isso que eu sempre digo, a gente tem que estar sempre unido, né, todas as forças policiais, independentes, civil, militar, a própria polícia penal, a rodoviária federal, então a gente trabalha unidos, é uma única polícia em si, cada uma ali com seus batalhões, suas normas, mas a gente sempre é polícia, sempre de folga ou não. Não, não. É, Rogério Machado, blog, o site Com Compromisso com a Verdade, sente-se honrado sempre em poder vir fazer as matérias aqui do sucesso das forças do bem, né? E sempre que a gente pode, a gente está correndo atrás, ajudando, prestando serviço no que for necessário. Vocês sabem que a gente está aí sempre para ajudar. Por quê? Porque a força do bem, em primeiro lugar. Certo. Então, a gente agradece a sua confiança ter nos dado essa entrevista. Obrigada, Rogério. Agora tu veio! Agora tu veio! Um, um, um.